João capítulo 1, versículo 1 ao 5, olha o que diz aí, As trevas não podem prevalecer sobre a sua vida, amém? Olha o que diz aí, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, E sem ele, nada do que feito se fez, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, A luz resplandece sobre as trevas, E as trevas não prevalecerão contra ela, Eu quero profetizar isso na sua vida nesta manhã, amém? As obras das trevas não podem e não vão prevalecer contra a sua vida, amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então guarde a sua Bíblia, levante as suas mãos para os céus, Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que estejam em uma luta espiritual, A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, A nossa luta é uma luta espiritual, E nesta manhã eu quero entrar em uma luta espiritual, Para que todas as obras das trevas, Que estiverem sobre a sua vida, Elas venham a cair por terra nesta manhã em nome de Jesus, Todas as obras das trevas que estiverem sobre a sua casa, Sobre o seu trabalho, Sobre o seu corpo, Vai cair nesta manhã em nome de Jesus, Porque está escrito que a luz resplandece, Ou seja, a luz ganha, A luz é maior do que as obras das trevas, Então nesta manhã nós vamos entrar em uma luta espiritual, Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, E sim contra as forças espirituais do mal, Que estão nas regiões celestiais, Levante as suas mãos para os céus, E tome posse dessa palavra e diga, As obras das trevas não podem e não vão prevalecer sobre a minha vida, Agora você vai fechar seus olhos e vai estender as mãos em direção, Aonde estão o seu maior, Sua maior luta, É no seu trabalho, estenda a mão para lá, É na sua família, estenda a mão para lá, É em você, põe a mão sobre o seu coração, E eu quero que você receba essa oração e ore junto comigo nesta manhã, Pai em nome do Senhor Jesus, Nós oramos nesta manhã para que todas as obras das trevas venham a cair, Nós oramos, meu Deus, para que todos os demônios, Que estiverem na vida desta pessoa venham a sair agora, Todo espírito de enfermidade, Todo espírito da discórdia, Todo espírito das brigas, da miséria, Venham a sair agora, Em nome do Senhor Jesus, Eu me levanto agora contra toda a força do mal, E eu digo que as obras das trevas não podem e não vão prevalecer, Porque a luz de Deus está aqui neste lugar, E a luz de Deus vai ganhar, A luz de Deus vai resplandecer, E aonde houver uma obra do mal, Aonde houver um espírito maligno, Aonde houver um espírito de doença, Aonde houver uma enfermidade, Aonde houver um espírito maligno, Saia agora, Eu ordeno que saia agora, Saia desta casa, Saia desta família, Saia da vida desta pessoa agora, Eu não estou pedindo, Eu estou mandando, Que toda a obra das trevas saia, Ah meu irmão, Você não pode ficar com a boca fechada, É o momento de você se levantar, Contra esta doença que está no seu corpo, E dizer, Doença você não pode ficar no meu corpo, É na hora, É agora para você se levantar e dizer, Toda a enfermidade, Toda a dificuldade, Todo o mal que estiver na minha vida, Saia, Isso, Você pode dar orde agora, Você pode mandar sair, Jesus disse, Que Ele nos deu, Nos deu, A autoridade, Para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, Então dê a orde agora, Diga, Saia espírito maligno, Saia doença, Saia enfermidade, Saia demônio, Saia todo o mal da minha vida, Ei, Eu não estou ouvindo você, Você tem que ter uma voz de autoridade, Você tem que falar com autoridade, Porque Deus te deu autoridade, Diga, Todo o sofrimento, Diga, Eu não aceito o sofrimento na minha vida, Eu não aceito este mal, Eu não aceito essa coisa mandada, Tem que sair da minha vida agora, Em nome do Senhor Jesus, Há um poder de Deus aqui, A luz de Deus está entrando na sua casa agora, A luz de Deus está entrando no seu trabalho, E está resplandecendo, E todo o mal está saindo em nome de Jesus, Diga, A luz de Deus, Mais forte a luz de Deus, Está resplandecendo, Sobre a minha vida, E o mal, Já saiu, Em nome de Jesus, Aleluia, Aplauda Ele bem forte, Em nome de Jesus, Glória a Deus, Quantos creem que Deus, Abençoou, Libertou você nesta manhã, Levante a mão, Eu creio, Amém? Aleluia, As crianças, Por favor, Podem ir para a escolinha, Os adolescentes também, Para o NGA, Os demais sentem, Em nome de Jesus, Que bom que você está aqui, E, Deus, Vai nos abençoar nesta manhã, Em nome do Senhor Jesus, Amém? Diga, Glória a Deus, Vamos a agenda da semana, Nós temos um vídeo, Muito importante, E depois eu quero, Compartilhar com você, Uma palavra que Deus, Falou no meu coração, Pode soltar, Por favor, Olá, É muito bom ter você aqui conosco, Confira os nossos encontros, Desta semana, Reunião de mães, Às terças, Oração, Às quartas, Quinta-feira, Temos um encontro de fé, Sábado, Temos evangelismo, Na praça dos expeticionários, Pela manhã, À noite, Nosso encontro de jovens, E domingo, Pela manhã, Nosso culto de adolescentes, Nesta terça-feira, O Bispo Júlio, O Bispo Júlio esteve em Israel, Fazendo o roteiro do Seminário Bíblico, Que será realizado em outubro de 2019, E nesta sexta-feira, Vamos ter uma reunião, Para falarmos a respeito dessa viagem, De desbravamento, Aprendizado e inspiração, E você é nosso convidado, A estar conosco, Neste sábado, Às quatro da tarde, Teremos integração, Para novas meninas, Que desejam participar, Do Ministério de Dança, Se você deseja servir a Deus com dança, Venha se juntar a nós, Procure nossa equipe do Ministério, Ao final do culto, As inscrições, Para a nossa conferência, De louvor e adoração, Imersão, Já estão disponíveis, Em outubro, Estaremos reunidos, Durante quatro dias, Sendo inspirados, Instruídos, E vivendo algo muito especial, De Deus, As vagas são limitadas, E você pode fazer a sua inscrição, Aqui na igreja, Ou pelo site, Imersioconferens.com.br Tem um vídeo? Música Amor no sac, A marca, A marca, A marca, E você pode dizer, ã me ã me ã me Fies, fies, awhile, hon, hon, hon Fies bon mantinho sortos Fies so much Fies so much Leftover Amém? Nós temos um trabalho muito bonito lá no Nepal. E se alguém quiser, sentindo o coração, e gostaria de adotar uma criança, lá no Nepal, não é para trazer para cá não, amém? Você vai adotar, ajudando a manter aquela criança nas atividades lá no Nepal. Depois você procure a Mayara no final do culto, que ela vai dar maiores orientações sobre isso. Amém? E sobre a conferência emersão, hoje é o último dia do primeiro lote. A partir de amanhã já vai mudar o valor. Diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, novamente. No livro de Jeremias. Aliás, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A partir desse texto eu quero que Deus nos direcione. Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Diga-se comigo, Deus é um Deus de recomeço. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Deus é um Deus de recomeço. E você não pode e não deve ter medo de recomeçar. Nossa vida são ciclos. E nós não podemos e não devemos ter medo de recomeçar. Recomeçar algo que acabou. Recomeçar algo porque tomamos uma direção errada. Nós temos que recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeço. E nesta manhã, Deus trouxe você aqui, porque Ele quer recomeçar algo na sua vida. Então, grave bem isso no seu coração nesta manhã. Deus é um Deus de recomeço. E olha o que diz aqui, a palavra dEle aqui. As misericórdias do Senhor jamais se acabam. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor é por causa dela que nós não somos consumidos. Por causa da misericórdia do Senhor é que nós não somos castigados. Não morremos no momento em que pecamos. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A cada manhã que você acorda, Deus, então, Ele apaga aquilo que você fez no dia anterior. E Ele diz, eu vou começar com você novamente. Amém? Hoje, quando você acordou, Deus, Ele apagou o que aconteceu ontem. E Ele diz, hoje se faz tudo novo. Quem está entendendo, diga amém. Hoje, nós temos, por exemplo, quando você tem um computador, você tem um celular, e você, então, quebra esse celular ou ele cai, você tem que deletar, você tem que apertar o botão reset. E você tem que fazer o quê? Reiniciar. Alguém já passou por essa situação? Você teve que reiniciar o computador ou alguma coisa? Sim ou não? Deus, semelhantemente, Ele, a cada manhã, Ele aperta o botão e Ele reinicia. A misericórdia dEle te alcança novamente. E é tão interessante que a misericórdia dEle é tão grande que você não tem como gastar toda a misericórdia dEle. Porque cada manhã Ele começa de novo com você. Cada manhã Ele diz, eu vou tentar de novo, eu acredito nele de novo, eu vou acreditar que Ele vai conseguir. Ele vai te dar uma chance novamente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que hoje eu acordei de manhã e Deus começou tudo de novo na minha vida. As misericórdias dEle me alcançaram. Quem está entendendo, diga amém. Ele apaga, Ele deleta. Ele deleta o seu passado. Ainda usando o exemplo do celular ou do computador, quando você reinicia esse aparelho, geralmente você acaba perdendo algumas informações. Sim ou não? Você acaba perdendo alguns contatos, perdendo alguns arquivos. Sabe de uma coisa? Às vezes, quando Deus reinicia com você, às vezes, quando Deus reinicia a sua vida, você até mesmo vai perder algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cada vez que você reinicia, cada vez, cada dia que amanhece, Deus diz para você, ei, eu vou reiniciar. E sabe o que é bom recomeçar? É porque quando você recomeça, você sabe onde você errou. E você sabe que aquele caminho, você não precisa mais ir lá. Nem os erros, você precisa mais cometê-los. Sim ou não? Você já não precisa mais cometer aqueles erros, porque você já sabe aonde foi que você errou. Então, a cada manhã, Deus, Ele recomeça, Ele tem um recomeço. Recentemente, meu celular caiu, quebrou, perdi todos os contatos. E quando eu tentei reiniciar, alguns salvou, outros não. Sabe uma coisa que eu reparei? Tem alguns contatos que não me fizeram falta. Tem alguns contatos que não me fizeram falta. Então, o que quer dizer? Às vezes, quando você reinicia, quando Deus reinicia com você, quando Ele recomeça com você, algumas pessoas vão ficar. Algumas situações vão ficar para trás. Porque algumas coisas são melhores deixarem para trás. Algumas coisas é melhor você esquecer. Há caminhos que você não pode retornar. Por isso que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. E nesta manhã, Deus está reiniciando a sua vida. Nesta manhã, Deus apertou na vida de cada um de nós o botão reset. E Ele diz, eu vou recomeçar com você. Nesta manhã, Deus está recomeçando o ministério. Nesta manhã, Deus está recomeçando, talvez, uma vida no seu trabalho. Não sei. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer, ei, eu vou recomeçar coisas na vida de muitas pessoas. Ei, diga para o meu povo que algumas coisas eu vou, ao recomeçar, eu vou ter que apagar algumas coisas. Algumas coisas serão esquecidas. Alguns contatos serão esquecidos, porque o que eu quero é fazer algo novo na vida desta pessoa. E na Bíblia nós temos diversos pontos e heróis que tiveram um recomeço. Que tiveram um recomeço. Vamos pegar como exemplo Moisés. Aqui no livro de Êxodo. Não sei se está na ordem aí que eu pedi para colocar. No Êxodo capítulo 2, versículo 11. Êxodo capítulo 2, versículo 11, conta a história de Moisés. Moisés foi um homem, você sabe a história, teve todo aquele acontecimento, aonde ele teve que, a mãe dele teve que colocar ele numa cesta, a filha de Faraó o encontrou. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto aqui. E aconteceu que naqueles dias que Moisés, já homem, saiu a ter com os seus irmãos, e olhou para as suas cargas, e viu um egípcio que o feriu a um hebreu dentro dos seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam e perguntou, contendiam, e perguntou ao que fazia injustiça, por que feres o teu próximo? Respondeu, quem te constituiu a ti, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse, certamente o negócio já foi descoberto. E quando o Faraó soube disso, o procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó, e foi morar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. A história de Moisés, Moisés era um príncipe, você conhece a história, comia do bom e do melhor, vivia, foi treinado, estudou com os melhores professores da época, mas uma tragédia, algo ruim, aconteceu na vida de Moisés. Ele se envolveu numa confusão, e ele matou uma pessoa. Os recomeços, às vezes, acontecem com uma... às vezes, começam com uma desgraça. Os recomeços, às vezes, acontecem quando, em meios a crises. Os recomeços acontecem em meios a dificuldade. No caso de Moisés, ele se envolveu numa discussão, matou uma pessoa, e ali, ele teve um recomeço na sua vida. Ele teve que sair do palácio, ele teve que sair do conforto, e teve que fugir para o deserto. até a morte, até aquele momento da morte do egípcio, até aquele momento daquela crise, daquela situação, Moisés pensava que a vida dele não ia mudar. já estava com 40 anos, anos. Moisés pensava que ele ia morrer ali, como príncipe do Egito. A vida dele era somente aquilo. Mas Deus queria recomeçar com ele. Deus tinha um plano na vida dele. E acontece isso, e Moisés, então, tem que sair, e vai para o deserto. E lá no deserto, ele teve que fazer o quê? Teve que fazer o quê? Recomeçar. Diga comigo. Recomeçar. Grave bem essa palavra. Recomeçar. Tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia sido no palácio, não serviu para nada. Lá no deserto, ele teve que recomeçar tudo de novo. Eu penso, foi difícil para ele, recomeçar longe, recomeçar fugido, recomeçar no deserto, recomeçar fazendo algo que ele nunca havia feito, mas ele teve que recomeçar. Mas o nosso Deus é um Deus de recomeço. E hoje Deus está recomeçando a vida de muitas pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus. E como eu disse, o bom do recomeço, é que você já não comete os mesmos erros que você cometeu. Então não tenha medo de recomeço. Não fique triste por recomeçar. Não fique envergonhado por recomeçar. Eu vejo muitas pessoas que diante de uma questão, diante de uma tragédia, ela não recomeça. Ela cai, ela fica, ela chora, entra em depressão, a vida para ela acabou. Ei, Deus está dizendo, a vida não acabou, eu vou recomeçar na sua vida hoje. Talvez aqui tenha pessoas, que estejam passando por uma situação, que digam assim, pastor, não tem jeito, acabou para mim, a minha vida já era. Talvez tenha pessoas aqui, ou talvez estejam nos ouvindo, que estão pensando em suicidar-se, estão pensando em morrer. Estão pensando que tudo acabou, que não tem mais jeito. Ei, Deus quer recomeçar você. Não importa a tragédia que aconteceu, não importa a situação que aconteceu, Deus é um Deus de recomeço. Ele começa do zero. Ele pode começar do zero novamente. Deixa Moisés aqui. O próprio Deus teve que recomeçar. Sim, sim, o próprio Deus teve que recomeçar. Ele criou Adão e Eva, teve toda aquela história, o povo se desviou. Sim ou não? O povo se desviou. Deus olhou para a terra, viu aquela escuridão, viu todo mundo perdido, viu todo mundo desviado, falou, não, tem algo errado aqui. Está tudo errado. Bom, Deus não falou o que eu faço, Ele não falou isso. Mas, Ele deve ter dito, eu vou ter que fazer o quê? Fala, gente, fala lá. O que Deus falou? Eu vou ter que fazer o quê? Recomeçar. E Deus recomeça a única pessoa, diante da multidão, que tinha luz ali, que era Noé. Deus, então, olha para todos, vê uma escuridão, e diz, eu vou ter que recomeçar. Porque eu não vou desistir do humano, eu não vou desistir daquelas pessoas que eu criei, eu vou recomeçar. Deus não desistiu. Deus, então, olha para a terra, eu penso que, estava tudo escuro, e de repente, tinha uma pessoa ali, tinha uma luz ali. Igual quando você viaja de avião, e você olha para baixo, e você vê tudo escuro, e de repente, você vê uma luzinha pequena ali, você diz, ali tem vida. Amém? Sim ou não? Quando você vê uma luz, no meio da escuridão, você diz, ali mora alguém. Então, penso eu, que Deus olhou para a terra, viu tudo escuro, e disse, eita, tem um ali, tem um ali, que está me seguindo, eu vou usar ele, eu vou usar ele, para recomeçar. Eu vou usar a vida, de Noé, para recomeçar. Você conhece a história, Deus, então, manda o dilúvio, morre todos, e Deus, então, recomeça. Me ajuda aí. Deus, então, recomeça. Recomeça tudo de novo. Ou você acha que Deus ficou envergonhado, puxa vida, olha, que vergonha, vou ter que recomeçar tudo de novo. Ah, o que vão dizer de mim? Eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Será que Deus pensou isso? Não, eu vou recomeçar, porque eu não vou desistir, eu vou recomeçar. E eu quero dizer para você, que Deus quer recomeçar a sua vida. Ah, pastor, mas, não tem jeito, tem jeito sim, tem jeito sim. Deus pode, Ele vai recomeçar. Deus pode, Ele vai recomeçar na sua vida. Amém? Ele mesmo teve que recomeçar. E não que Ele tenha feito algo errado, ou tenha feito algo que não deu certo, mas Ele fez. E Ele mesmo teve que recomeçar. Recomeçou. Pegou Noé, colocou Noé na arca, fez o dilúvio, morreu todos, e a partir da família de Noé, Ele recomeçou. E Ele vai recomeçar na sua vida hoje. Não é amanhã, é hoje. É agora. Aliás, Ele já está começando, recomeçando. Enquanto você está aqui, Deus já está trabalhando. Quem acredita que Deus está trabalhando em nome de Jesus? Olha, eu tenho tanta convicção, que eu creio que, enquanto nós estamos aqui, Deus já está mandando os anjos, aonde tem que ir. Deus já está mandando anjos, aonde tem que ir, vai lá e já prepara o caminho do meu filho, porque eu vou recomeçar na vida dele. A vida dele vai mudar. Eu vou ter um recomeço na vida dele. Deus já está mandando anjos. Tem alguém aqui que acredita nisso, em nome de Jesus? Deus já está mandando anjos, não sei aonde, no seu trabalho, na sua casa, onde está seu filho. Deus já está mandando anjos, está dizendo, olha, prepara lá, vai ter um recomeço hoje. Deus já está mandando hoje anjos, para recomeçar. Aleluia. Vamos voltar para Moisés. Moisés então, tem aquela situação, aquela tristeza, aquela angústia, e ele é obrigado a fugir, é obrigado a sair do palácio, a abandonar aquele lugar maravilhoso, e vai para o deserto. E lá no deserto, ele fica mais de 40 anos. E quando ele pensa que já acabou, quando ele pensa que esse era o destino dele, quando ele pensa que a vida dele já estava terminando, aos 80 anos, quando ele pensa que já acabou, Deus decide recomeçar a vida dele de novo. Aleluia. Para Deus não tem época. Talvez você diga, pastor, já estou com 40, já estou com 50, 60, não importa a sua idade, Deus pode recomeçar com você, aí aonde você está. Ah, pastor, eu já fui para lá, já fui para cá, não importa, Deus vai começar, vai fazer um recomeço, a partir do momento, da onde você está. Diga isso para o irmão. Deus vai recomeçar, a partir da onde, você está. Deixa Moisés aí, vamos, um outro exemplo. quem é que usa GPS? Só eu que uso o GPS? Todo mundo usa? Quando você, primeiramente para você, ir para um lugar, o GPS pergunta, aonde você o quê? Está. Onde você está. Se o GPS não souber onde você está, ele não vai poder traçar a rota, aonde você vai chegar. Quem está entendendo, diga bem. Então, primeiramente, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Então, todo mundo conhece, você traça a rota, daqui para a Mogi, por exemplo, o GPS dá uma rota para você e você vai. Você vai, 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 vai. E, de repente, você se engana e você entra à direita. O GPS diz, entra à esquerda e você entra à direita. O que o próprio sistema faz? Uma nova rota. O sistema o quê? Recalcula a rota. Deus, se for necessário, vai recalcular a sua rota. Ah, pastor, mas eu tomei um caminho errado, não importa, irmão, fica parado e diz, Deus, recalcula a rota, porque eu entrei por uma rua que está errada. Eu entrei por um caminho que me levou por uma situação complicada, mas eu vou ficar parado onde eu estou e eu quero que o Senhor recalcule a minha rota. Você tem que deixar que Deus recalcula a sua rota. Você tem que deixar. Deus, aqui hoje, vai recalcular a rota de muitas pessoas. Talvez você esteja numa rota errada. Deus já calculou a rota de onde você está e para onde você vai. E você está indo por um caminho errado e Deus está dizendo, ei, pare um pouquinho que eu vou recalcular tudo novamente para você. Vou te colocar, vou te colocar você no caminho certo. Esse caminho aqui não tem engarrafamento, esse caminho aqui não tem multa, esse caminho aqui é melhor, amém? Não é assim no Waze que já calcula até o melhor caminho para você? Sim ou não? Deus também faz isso, aleluia. Deus calcula até os caminhos que não tem lá as multas lá, a câmera para pegar você na multa. Deus quer recalcular a sua rota nesta manhã, aleluia. É muito forte, é muito forte. Deus quer recalcular. Porque nosso Deus é um Deus de recomeço, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste. Vamos voltar para... Esse Moisés ainda está aqui, não terminei ainda. Vamos voltar para o Moisés. Não saímos de Moisés, mas vamos lá. Moisés. Moisés está onde agora? Vocês se perderam também? Moisés está onde agora? No deserto. A história dele acabou, não acabou. Quando ele já tinha passado 40 anos, Deus aparece novamente para Moisés e diz para ele, eu vou mudar a sua rota novamente. Eu vou recomeçar com você. Em Exito, capítulo 3, versículo 10, Deus então aparece para Moisés e fala com Moisés que vai recomeçar com ele. Coloca o texto, por favor, se possível. Exito, capítulo 3, versículo 10. Deus então aparece para Moisés e fala, olha, eu vou recomeçar. Olha lá. Deus aparece para Moisés e diz, agora pois, vem e eu te enviarei a faraó. Olha só. Deus estava dizendo, ei, você saiu de lá fugido e agora eu vou te mandar você de volta para lá. Agora, pois, vem e eu te enviarei a faraó para que eu tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Aos 80 anos, Moisés recebe uma nova missão. Aos 80 anos, Moisés recebe uma nova visão, dizendo, ei, eu quero que você vá, volte para lá. Deus recalcula a rota, Deus recomeça. Então, a nossa vida é cheia de recomeço. A nossa vida é uma vida de ciclos, é uma vida cheia de recomeço. E nesta manhã, Deus vai recomeçar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Então, Moisés ficou 40 anos no palácio. Um recomeço. ele podia ter dito aqui, é o meu, é a minha vida. Depois, ele fica mais 40 anos no deserto. Depois, Deus recomeça com ele e faz dele um grande líder. Faz dele um grande profeta. Faz dele um grande homem e ele permanece mais 40 anos levando o povo pelo deserto até próximo à terra prometida. Deus sempre tem um recomeço para você. até mesmo quando você achar que não tem jeito. Até mesmo quando você achar que não tem saída, que não tem jeito. E se for preciso, Deus muda até a sua história. Se for preciso, Deus muda até o seu nome. Amém? Como mudou o nome de Abraão? Abraão. O nome dele era Abraão. Mas Deus falou, ei, eu vou fazer você, eu vou fazer de você um homem pai de grande nação. Na história de Abraão, é muito interessante que Abraão já estava com a sua vida estabilizada, já era próspero, já estava numa cidade abençoada, já era rico, e Deus aparece para ele e diz, Abraão, sai da sua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus dá um recomeço. Quando você acha que já terminou, Deus diz, ainda não terminou. Eu tenho um recomeço para você. Eu tenho um plano para a sua vida. E Deus então pega Abraão e manda Abraão para outra terra. E Deus então dá uma promessa para Abraão. Diz Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Através de você eu vou recomeçar. Olha que maravilha. Através de Abraão, Deus recomeçou tudo de novo. Deus é um Deus de recomeço. Deus disse, olha Abraão, através de você eu vou recomeçar um povo. Um povo meu, um povo escolhido. Através da tua família eu vou te usar para que através de você muitas pessoas sejam alcançadas. E Deus quer usar cada um de você. O teu recomeço vai ser para a glória de Deus. O que você está passando hoje, a situação que você está passando hoje, aonde você está hoje não é o fim. É a partir daqui, a partir desse momento que Deus vai fazer um recomeço. E esse recomeço vai ser para a glória de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Diga para o irmão, esse recomeço é para a glória de Deus. Aleluia! Esse recomeço é para a glória de Deus. Às vezes a gente, os recomeços ou as promessas de Deus não acontecem de uma hora para a outra. E às vezes a pessoa acaba se decepcionando, acaba ficando triste. E Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Abraão fala com Deus e quando Abraão fala com Deus, já haviam se passado muitos anos e a promessa que Deus havia feito não estava se cumprindo. E Abraão estava triste, desanimado, estava desapontado, frustrado e talvez aqui no meio de nós tenha pessoas que estejam frustradas, desanimadas. Como ficou Abraão? por causa da promessa que não havia se cumprido na vida dele. E Deus então aparece para Abraão aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 5. E às vezes Deus, ele tem que tomar uma atitude. Abraão estava na tenda e aonde ele estava a visão dele era pequena, a visão dele era limitada. Então Deus faz algo com Abraão, lê comigo aqui. Então, vamos lá todos, então... Aleluia. Repare bem no começo aqui, volta por favor, desculpa. então o levou. Deus, eu não sei como foi, mas Deus não convidou Abraão, Abraão vem para... Como tem aquela música, sai da tua tenda. Não, Deus não mandou Abraão sair da tenda. Deus o levou. Como? Eu não sei. Deus então viu que aquela tenda estava limitando a fé dele e esse verbo que está aqui é um verbo de ação, um verbo levar, quer dizer que Deus o pegou, Deus o empurrou, Deus o levou. A Bíblia diz que Deus o levou para fora da tenda. E nesta manhã Deus também está tirando você da situação, da tristeza, do problema, da luta que você está enfrentando e está dizendo ei, sai da tenda, eu vou te levar. Deus não está mandando você sair, ele hoje está te tirando daí e está dizendo ei, olha para a minha grandeza, olha para o meu poder, eu posso recomeçar com você sim. Se você ler o versículo antes, Abraão estava reclamando com Deus, estava dizendo como que eu vou ser pai se eu não tenho filho, a minha herança vai ficar para o meu escravo. Abraão estava, digamos, duvidando, não estava acreditando, estava desanimado, estava triste, Deus disse ei Abraão, não é como você está pensando, eu posso sim recomeçar, vem, sai daí, Deus pega Abraão e coloca ele lá e olha e diz assim, olha para as estrelas e vê, assim será a sua descendência. Deus está convidando você nesta manhã a sair desse ambiente de tristeza, desse ambiente de frustração, desse ambiente de desgosto, desse ambiente de ódio, desse ambiente de rancor e está dizendo ei, eu quero recomeçar com você, o que aconteceu ontem eu esqueci, eu apertei o botão, eu vou recomeçar com você hoje e a partir de hoje a sua história vai ser para a minha glória em nome do Senhor Jesus. Deus até mudou o nome de Abraão, colocou o nome que representava uma pessoa que tinha que era pai de uma grande nação. Eu tenho até um testemunho de uma senhora que eu estava em uma igreja e ela, você sabe que às vezes o nome já diz, através do nome a pessoa já conhece toda a pessoa, aliás, os apelidos, tinha uma senhora que ela vinha na igreja e ela era conhecida como a mulher do Noia, qual era o nome dela? Por quê? Porque o esposo dela era usuário de droga, cocaína e toda semana tinha uma festa naquela rua, toda semana era polícia naquela rua, a mulher passava na rua e dizia lá vai a mulher do Noia, essa era a história dela, a mulher do Noia, todo mundo conhecia, a casa do Noia, porque lá, juntamente com outras pessoas, eles, juntamente com outras pessoas, se reuniam para usar cocaína, crack, tudo isso, e aquela senhora vivia essa situação, essa era a história dela, mas nós começamos a orar e começamos a falar, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu nome, Deus vai mudar, Deus pode recomeçar, e claro, não é de um dia para a noite, não foi de um dia para a noite, demorou-se meses, mas essa senhora começou a orar, começou a buscar, começou a pedir, e o marido dela começou a fazer alguns tratamentos, e com muita dificuldade veio para a igreja, achei interessante que a primeira vez quando ele veio, dava-se para notar que ele estava intoxicado, totalmente intoxicado, deu algum trabalho para os auxiliares, para os obreiros, aí no outro domingo já veio menos intoxicado, no terceiro domingo já não estava intoxicado, e Deus começou a fazer uma obra na vida dele, Deus começou a fazer uma obra na vida dele, os domingos começaram a diminuir as visitas da polícia na casa dele, porque quando usava ficava agressivo, ficava agressivo, queria quebrar as coisas, brigava com o vizinho, o vizinho chamava a polícia, toda aquela situação, começou a diminuir, e de repente passou um mês, dois meses, polícia já não ia mais lá, aquela rua se tornou uma rua de paz, e aquele homem que vivia, com o velho barreiro, conhece esse velho, sim ou não? Hein? Vivia com o velho barreiro, debaixo do braço, começou a andar agora com a bíblia de braço do braço, aleluia, começou a andar com a bíblia de braço do braço, e agora as pessoas vendo ele com a bíblia de braço do braço, não podia mais chamar ele de noia, quem está entendendo? E também não podia chamar aquela senhora que o pessoal nem sabia o nome dela, já não podia mais falar que ela era a mulher do não, não é agora, o homem é mais noia, começaram a chamar a mulher do crente, melhorou ou não melhorou? Começou, ela começou a ser chamada a mulher do crente, sim, porque depois que esse homem se converteu, ele queria que a rua toda também se convertesse, meu Deus do céu, virou, só deu na causa, virou, queria que todo mundo se convertesse, era aquela coisa, e fazia reunião na casa dele, chamava pastor para orar na casa dele, e foi uma maravilha naquela família, amém? Ou seja, Deus mudou, Deus fez um recomeço na vida daquela mulher, Deus mudou a história daquela mulher, Deus mudou a vida daquela mulher, aleluia, e Deus pode mudar sua vida também, amém? Se for preciso, Deus vai mudar até o seu nome, como assim pastor? Não estou dizendo o nome, o seu nome, estou dizendo o nome como eles te chamam, o nome como eles te conhecem, como é representado você, Deus pode e vai até mudar a sua história, aleluia, como mudou o nome de Abraão, como mudou o nome desta mulher, Deus fez um recomeço na vida dela, no momento que ela estava passando por aquela luta, de ter aquela vergonha, aquela situação da polícia na casa dela, aquelas brigas, ali ela pensou que a vida dela tinha acabado, que não tinha jeito, mas é a partir dali que Deus começou a trabalhar, você pode nesta manhã entender que Deus vai começar a trabalhar na sua vida a partir de hoje, Deus vai fazer um recomeço a partir de hoje na sua vida, diga a glória a Deus, aleluia, nós já vamos, já vamos terminar, e eu quero fazer um ato profético nesta manhã, na sua vida, abra sua Bíblia por favor, no livro de Mateus capítulo 18, versículo 19, vamos fazer um ato profético aqui, para você que crer, que Deus pode recomeçar na sua vida, para você que crer, que Deus tem o poder para recomeçar, que Ele pode recomeçar do zero, do nada, daquilo que está destruído, daquilo que não tem mais jeito, Ele pode recomeçar, recomeçar, e nós temos vários exemplos aqui, enquanto você abre, deixa eu falar só mais um exemplo aqui, nós temos o filho pródigo, a história do filho pródigo, é muito bonita, você vê que ele já tinha um destino, o pai dele, já tinha traçado o destino dele, sim ou não? nós pais costumamos traçar o destino para os nossos filhos, ou pelo menos desejar que ele faça isso, mas de repente, aquele garoto aparece e diz assim, pai eu quero ir embora, o pai não pôde segurar, e vai embora, ali é um começo da vida dele, mas chega um determinado momento, que ele se arrepende, e ele diz, eu vou voltar, ali Deus recomeçou a vida dele, quem está entendendo, diga amém, ali Deus recomeçou a vida dele, ali Deus começa, uma nova história na vida daquele rapaz, quando ele retorna, há um, começo, quando ele sai, e há um recomeço, quando ele retorna, Deus quer recomeçar na sua vida, em nome de Jesus, amém? eu gostaria, quero convidar você, para você vir aqui na frente, daqui a pouco, eu vou fazer um ato profético, eu gostaria de convidar os diáconos, que estiverem aqui, os pastores, eu gostaria de ungir a mão, dos diáconos, e você vai vir aqui, e vai apertar a mão, da pessoa, ela vai olhar para você, olho no olho, e vai dizer, Deus, tem um recomeço, na sua vida, amém? pega o azeite aí, por favor, acho que está aqui, os diáconos, auxiliares, que estiverem aqui, fiquem aqui na frente, e você vai vir aqui na frente, e vai, eles vão só pegar na sua mão, e você vai olhar nos olhos dele, e ele vai dizer, Deus, recomeça algo, na sua vida, hoje, isso, pode pôr um diamante de vocês, um diamante de vocês, em nome de Jesus, vamos a passagem bíblica, que eu havia dito, Mateus capítulo 18, versículo 19, olha o que diz aí, e eu vos digo, se dois de vós, estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa, que quiserem, pedir, meu pai que está nos céus, Deus, o, com o CD, dá, pois, pois onde dois ou três, estiverem reunidos, em meu nome, eu estarei no meio, deles, quem crê que Deus está aqui hoje, homem de Jesus, você quer um recomeço na sua vida, sim ou não? Então, os pastores, diáconos, vão, vai somente pegar na sua mão, o importante é você, olhar nos olhos dele, e ouvir o que ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte, hoje, Deus recomeça algo na sua vida, e você vai dizer somente amém, e Deus vai recomeçar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Fique em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Amém?